O jornal agora é sério, tá com bronca de nós? Solta a voz. Diretamente da unidade básica de saúde do centro, estou aqui com o vereador Gilmar e o vereador Léo. Eles que compõem aí a CPI das obras. Vereadores, bom dia, tudo bem? Bom dia, Gostor. Vereador Gilmar? Bom dia. Hoje a presença de vocês aqui, qual o motivo? Fazer uma vistoria em loco, né, pra ver qual é a situação do prédio. E levantar mais informações, né, porque é lamentável saber que uma obra que foi inaugurada, inclusive eu estive aqui na inauguração, hoje não está servindo a população, né, isso é lamentável. Vereador Léo? Então, Gostor, hoje é mais uma etapa do processo aí da apuração, da comissão, né, pra lamentar, investigativa aí dessa obra. Hoje eu estou aqui, a princípio, como o vereador Gilmar falou, pra gente vistoriar em loco e adentrar a unidade, saber realmente a estrutura física que foi proposta aqui nesse projeto. E é uma etapa do processo da apuração. E a comissão está caminhando, vem trabalhando sério nisso, porque temos prazos pra cumprir, né, pra poder dar uma resposta aí pra sociedade e principalmente as partes envolvidas que estão no processo. Vocês notaram aí que a placa institucional de inauguração não se encontra aí. O que vocês acharam disso, dessa placa ter sumido? Bom, Gostor, não vai ser essa placa que vai impedir nosso trabalho. Nós estamos checando todas as matrículas, passo a passo, o que foi feito, o que deixou de ser feito. Se realmente apontar improbidade por parte de alguém, esse alguém vai pagar. Independente de ter placa ou não, não é isso que vai impedir nosso trabalho aqui. Vereador Lão? Então, o Gilmar resumiu aí as palavras, mas é isso. Às vezes é um ato de vandalismo, né, a gente não sabe por qual parte foi feito. A orientação é que pelo menos se regisse um boleto de ocorrência, né, por parte da Prefeitura, porque para preservar as partes, tanto a comissão que vem investigando, a empresa que construiu a unidade, a Prefeitura que tem o imóvel, mas não é isso que vai para o nosso trabalho, pelo contrário, isso dá mais gás para continuar nessa investigação e principalmente no esclarecimento de todos os fatos aqui envolvidos nessa obra. Tudo bem, vereadores, obrigado, bom serviço. Valeu. Obrigado.